Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que fazer quando você descobre que agiu errado. Bem, volte ao ponto em que você se desviou e procure se humilhar reconhecendo o seu erro, o seu engano. Muitas vezes na vida nós somos obrigados a fazer isso se quisermos recuperar a nossa comunhão com Deus e voltar a dar um testemunho coerente da fé que nós professamos. Às vezes vamos ter que engolir muito sapo, muita ofensa, baixar a cabeça, deixar o Senhor nos restaurar do jeito dEle e eventualmente tratar com aqueles que podem ter até contribuído para a nossa queda. Essa passagem de 2ª Rei sempre foi de ajuda para mim em momentos assim de erro, de desvio. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, disse Eliseu, ide. E disse um, serve-te de iris com os teus servos. E disse Eliseu, eu irei. E foi com eles e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira e sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, o machado do ferro se soltou do cabo. O ferro do machado, né, soltou do cabo, caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, Eliseu, onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, Eliseu cortou um pau, o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o, pega-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou, segundo a rei 6, de 1 a 7. Esses filhos dos profetas, aparentemente, não estavam satisfeitos com o que tinham recebido de Deus. Esses deviam ser discípulos que seguiam e auxiliavam um profeta nas suas necessidades e aprendiam também a extrair do profeta o máximo de ensino que pudessem, como era o caso aqui, com Eliseu. Mas havia neste, um sentimento destes, especificamente, um sentimento de insatisfação, que os levou a desejar um lugar mais amplo. E nós podemos, às vezes, ficar insatisfeitos com as limitações que o Senhor permitiu na nossa vida e querer buscar mais espaço, mais liberdade. Quero abrir os braços. Mais liberdade do que aquela que o Senhor nos concedeu. Você nunca desejou se livrar de pessoas e problemas que estão ao seu redor, onde você está? Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja entre os irmãos. É um desejo nosso, até, que acontece, natural, de querer mais espaço. Como se quisesse esticar os braços para os lados, depois de viajar horas num carro pequeno, apertado, você quer abrir os braços, quer que saiam aquelas pessoas do seu lado. Mas o que os filhos dos profetas não sabiam era que eles seriam incapazes de conseguir isso, porque de si mesmos eles nada possuíam. Se eles tinham alguma coisa ou alguma reputação, era graças ao profeta que eles acompanhavam. Eliseu deixa que eles façam a própria vontade e até vai junto com eles, como um pai que deseja ver até onde o seu filho consegue chegar na sua busca por independência. Você já deve ter feito isso quando seu filho pequeno teimou que ia conseguir pedalar sem as rodinhas de apoio. Aí você correu ao lado, pronto para ampará-lo no seu tombo. E o tombo dos filhos dos profetas foi quando eles deixaram cair o machado emprestado no rio. E ficaram desesperados, correram e pediram ajuda do profeta. Foram chorar lá para o profeta. O profeta pergunta, onde foi que caiu? Eles são obrigados a admitir que o que eles tinham, nem deles era, mas era emprestado. E aí eles precisam voltar até onde perderam o ferro do machado, do mesmo modo como José e Maria foram obrigados um dia a voltarem até o lugar onde tinham perdido o menino Jesus. Eles levaram um dia para perder e três dias para reencontrar. O reencontro é sempre mais difícil. E tendo ele já doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 2, 42 e 46. Um dia para perder, três dias para reencontrar. O reencontro é sempre mais demorado e custoso do que a perda. Os filhos dos profetas levam Eliseu até o lugar onde tinham perdido o ferro do machado. Ou seja, voltam ao ponto onde havia acontecido o problema. E ali o profeta joga um pedaço de pau, um madeiro, na água e o ferro do machado flutua. Aquilo é uma figura de Cristo, da aplicação da cruz de Cristo a uma situação de erro para nós sermos restaurados. Nós devemos voltar ao problema, ao ponto onde nos desviamos, por nos sentirmos confiantes de carregar nas mãos uma verdade que nem era nossa, mas emprestada. E depois de voltar a esse ponto em humilhação, ponto em que perdemos a verdade emprestada, a solução é aplicar o madeiro, a cruz de Cristo, àquela situação. A cruz nos fala de humilhação, nos fala de morte, e nós só conseguimos enxergar uma situação quando deixamos morrer o nosso ego. Aí, só então, nós estamos prontos para ser restaurados. Visite responde.com.br Visite 3minutos.net Visite 4minutos.net Visite 4minutos.net Visite 4minutos.net Visite 4minutos.net Visite 4minutos.net